Não perca essa grande oportunidade de comprar já o seu i30 aqui na Slavel Hyundai, por quê? São as últimas unidades em estoque pra você aproveitar com preços inacreditáveis, Itamar. É isso aí, vamos lá, i30 2.0, últimas unidades, automático, intermediário, completo, com rodas de liga leve, aro 17, freios ABS, farol de neblina, 5 anos de garantia, som original, gente, esse carro é um espetáculo, custo-benefício é excelente. Agora conta pra mim o preço, o que você pode fazer pro cliente shop tour, vambora. Tem que falar cliente shop tour, esse carro que você está vendo, 55 mil reais, câmbio automático, não é mecânico, gente, é automático, preço é imperdível. São quantas unidades em estoque? Eu tenho 10 unidades ainda e lembrando que são 7 concessionárias em total, então temos que aproveitar. Olha, a primeira pessoa que chegar leva, é a oportunidade que você vem esperando há tempos pra ter um carro automático, top de linha, com tudo que você precisa e muito mais. Corre pra cá, Slavel Hyundai, aqui em São José dos Pinhais, é isso? Isso aí, número 23 na Avenida das Torres, número 2300. Tá, e o telefone? 3556-2300. Levanta o sofá e vem buscar o seu i30, porque a Hyundai tem tecnologia embarcada, é um carro fantástico.